E aí galera, tudo bem? Chegamos aos 100 reviews. Nossa, que jornada! 100 baixos analisados e outros vídeos produzidos aí em outras playlists. O Gear Battle, o Unboxing e o Quartos de Baixaria. Tudo começou com um projeto pandêmico. Fiquei em casa trancado com as crianças e rolou a oportunidade então de vamos elaborar vídeos sobre baixo. Que é algo que eu já fazia, fazer review sobre baixo para o Fórum Contrabaixo BR. Eu já fazia escrito com imagem, alguns áudios. Veio a pandemia, eu como professor surgiu a necessidade então de aprender a mexer em áudio e vídeo. Então usei essa desculpa para começar a produzir vídeo reviews. E foi, tem sido uma experiência muito legal, muito legal, muito gratificante a resposta. Ver que o canal virou referência para muitos que estão procurando não só aprender sobre baixo, mas estão querendo comprar um equipamento e estão usando meus reviews para tirar dúvida. Então, que legal, fico muito feliz e seguimos aí fazendo enquanto o corpo aguenta. Então, para esse centésimo review, eu consegui com o meu colega Rodrigo Baixista, que vocês conhecem, que vende bastante instrumento aí online e é parceiro aqui do canal desde o começo, porque como ele compra e vende muitos instrumentos, ele tem sempre baixos interessantes para a venda e como a gente mora perto, ele deixa os instrumentos aqui comigo, como aqueles dois Sayers ali, um V3 e um V7, que eu vou fazer um vídeo comparativo. Então, a parceria com ele viabilizou esse canal e essa variedade de instrumentos. E um baixo que ele comprou há algum tempo foi um Warwick Streamer Stage 2, que pertenceu ao Arthur Maia. Ele, quando me falou, ele me falou todo feliz, que eu consegui o baixo do Arthur Maia, desde a capa do CD do Arthur Maia. E eu achei, pá, que legal, né? Então, assim, é um cara que não só comercializa, mas ele é baixista e ele é um apaixonado pelo instrumento. Então, ele comprou esse instrumento, não porque ele queria um Warwick, era o Warwick do Arthur Maia, né? E é um baixão, e é um baixo maravilhoso. Vocês vão ver aí as características do instrumento com... Pá, eu tirei fotos assim, com detalhes das madeiras. Vocês vão ver, ele é um baixo. Ele tem um corpo de afisilha, não sei o nome em português, afisilha, tá? E o braço, ele é neck through, né? Ele é aquele braço inteiriço, tá? Com a combinação de sete peças de oven call e afisilha, tá? Que vai rodar todo o instrumento, tá? E a escala em Wenger, né? E o lindo desse instrumento, como vocês vão ver aí nos detalhes, são as marcações que é num yin-yang de abalone, cara. Coisa mais linda, né? De resto, ele é um Warwick, né? Da melhor estirpe, né? Com tanto as eletrônicas e a parte eletrônica, né? Capitadores de circuito, né? Da MEC, né? A MEC, né? Que são os captadores originais do Warwick. Eu acho que um baixo lindo, vocês estão vendo aí nas fotos. Uma tocabilidade fantástica, os braços, esses streamers são realmente uma delícia de tocar. Então eu vou mostrar aí pra vocês o timbre do baixo com a mix, tá? E aí, depois, a gente vai ter um bate-papo com o Alex Rocha, tá? Que é um baixista do Rio de Janeiro, né? Mora em Niterói. E era um cara que era amigo do Arthur Maia, né? Então eu fui atrás do Alex, que ele foi colunista na Bass Player. Ele acompanhou artistas de peso do Emílio Santiago com uma trajetória nacional e internacional. E ele foi muito gente boa em topar conversar comigo pra falarmos do Arthur, né? Como é que era trabalhar com o Arthur Maia? Quem que era o Arthur Maia? Sobre as influências do Arthur, dele como baixista, né? O Arthur Maia participou da produção do CD solo dele. Vamos explorar bastante esse tema aí com o Alex. Vai ficar um vídeo longo, né? Porque depois desse bate-papo todo, a gente volta pro review e toca o baixo isolado pra vocês ouvirem o timbre isolado desse baixo e ver como minha mão flui muito bem nesse instrumento, tá? Então, de novo, é um vídeo longo, né? Como foi o quinquagésimo review, né? Agora a gente tá no review de número 100, não poderia ser melhor. Eu tô com essa roupa aqui, né? Bonitão, assim, porque eu acabei de chegar do trabalho. Então, já tô gravando aqui hoje no sábado mesmo pra esse vídeo. Agora são 10 para as 2 e o vídeo vai ao ar às 4 horas. Então, terminar aqui pra ocupar esse vídeo no YouTube pra vocês assistirem aí em primeira mão, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho nesses últimos anos aí no canal. Continuem espalhando a palavra do contrabaixo. e que o canal continua sendo uma excelente fonte de informação para baixistas e apaixonados pelo instrumento. Então, bora pra vinheta! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, eu tô aqui com o Alex Rocha, baixista profissional carioca, radicado em Niterói, que tem uma longa experiência como baixista, de nomes importantes, ele vai se apresentar direitinho para a gente conhecê-lo. E ele aprendeu coisas importantes do ofício de ser baixista com o grande Arthur Maia. Então, eu estava procurando aí na internet quem poderia trocar uma ideia para falar um pouquinho do Arthur, trazer essa experiência, o convívio com ele, porque foi um cara onipresente nas gravações dos anos 80, anos 90, e quem estava no Senai, principalmente no Rio de Janeiro, em especial em Niterói, que é onde morava o Arthur, onde ele até foi secretário de Cultura. Então, eu acho que o Alex Rocha caiu com uma luva. Então, eu vou dar as boas-vindas ao Alex aí. Obrigado pela disponibilidade do tempo para conversar com a gente aqui no canal. É um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal do canal. Primeiro que é um prazer estar aqui e falando de um amigo querido, que a gente até hoje não acredita que ele não está mais entre nós. O Arthur, para mim, representou um ponto de partida para a música instrumental brasileira. Eu era um cara que tocava em banda de rock e tinha o sonho de me tornar um músico profissional, um músico de tocar todos os estilos. E quando eu assisti pela primeira vez o Arthur no programa de música instrumental na TV Educativa do Rio de Janeiro, lá pelos rios de 1986, mais ou menos, ele estava se apresentando no grupo do Márcio Montarroios, que é um grande trompetista já falecido também. E foi ele de uma banda fantástica, com André Tandetta na bateria, e o Heitor Tepe na guitarra, que foi a guitarra do Simply Red, o Zé Lorenzo, meu amigo tecladista. E eu fiquei realmente com o queixo caído, né, com a performance do Arthur. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sei lá Com seus 15, 16 anos Ele fazia uma lista Do que ele tinha que aprimorar Ele colocava na porta Do quarto dele Então Isso aí É uma prova De quanto o Arthur Era um cara Determinado A pegar a herança Do Luizão E dar um passo Talvez à frente Eu acho que o Arthur Teve toda essa bagagem Do Luizão Mas também ouvia Muita coisa Do Marcos Miller Do Arthur A gente notava Essas referências Referências dele E ele desenvolveu Um estilo próprio O Arthur era um cara Que eu acho Que ele poderia ter Traçado uma carreira Até internacional Com o Marcos Miller Como o Richard Dona E tantos outros baixistas Porque ele tinha O canto também Que ele exercia E tocava Maravilhosamente Um grande músico Um virtuoso Um instrumento E uma sonoridade E uma personalidade O Arthur Ele tirava som Ele tirava som Independente do instrumento Apesar de que Logicamente Alguns instrumentos Ajudam a gente A tocar melhor Mas o Arthur Ele podia estar tocando Um baixo E ele estava sempre Sendo o Arthur Maia Entendeu? E isso é que era notável No Arthur E ele sempre me parecia Um cara muito espontâneo Muito autêntico Muito relaxado O que assim Quando tu olha Pensando Essa história Que tu contou Dessa listinha Que ele tinha De coisas Para aprimorar Tu vê Algumas entrevistas Ele falando Ele sempre assim A vontade Como se estivesse Até na praia Sempre super à vontade Mas por outro lado Tem um lado Focado Determinado Quase com metas De desenvolvimento pessoal Que é uma característica De grandes músicos Grandes atletas Grandes profissionais De qualquer área Com certeza Para se destacar Ele tem que ter Esse foco Com certeza A parte De influência Do Arthur Também Uma coisa Que me vem agora É a forma Que ele incorporou A onda Do Jaco No Baixo Freitas Por exemplo Ele tem uma música Chamada Funchal Que é do Primeiro disco Do Cama de Gato Ele trabalha Com harmônimos Para quem não conhece O disco do Cama Primeiro disco Do Cama de Gato Harmônimo Cama de Gato É um disco De 85 Ou 86 Se não me engano E o Arthur Ele simplesmente Ele fez um tema A posição dele Usando toda a bagagem Que ele tinha De ter estudado O repertório do Jaco Do Hélio do Porto E passou Para Introduziu isso No Baixo Freitas Aqui no Brasil Não que ele fosse O único A tocar Baixo Freitas Aqui Mas tinha o Cláudio Bertrano De São Paulo Do Grupo Medusa Mas o Arthur Tinha a onda dele De tocar Qualquer instrumento Tanto Freitas Contra o Baixo Contraste Ele tocava Com a personalidade dele Eu acho Essa questão Dessa projeção O respeito internacional Que o Arthur adquiriu Acho que também Tem muita influência De com quem Que ele trabalhou Ajudou a levar O nome dele Para fora Em turnês E obviamente O trabalho dele Foi sendo reconhecido Fazer alguns anos Aquele site Scott Bass Lessons Que é uma escola online Uma das maiores Fez uma lista Dos baixistas brasileiros Incluiu o Arthur Maia Que tinha recém falecido Next up We've got The late Great Arthur Maia Fantastic Bass player And here He is Playing A beautiful Fretless Killing Fretless Don't Like Yeah Yeah Até colocou Aquele trechinho De ele tocando Com o Nelson Faria No programa Um café lá em casa Que ele fez Bem pouco antes De falecer Sim, sim O Arthur, cara Ele deixou um choque Muito grande Quando a gente Quando ele partiu Uma coisa Muito prematura Com 56 anos Era um cara Que a gente Convivia E ele tinha Essa naturalidade Que você falou Essa espontaneidade Ele era sempre Ele mesmo E Isso é É negável Que essa Ausência dele Deixou uma Lacuna grande Na música brasileira Eu acho que O Arthur É de uma geração Que a gente Reconhecia O som Do baixista O jeito De tocar Hoje em dia A gente não tem Muito isso Porque Fora Um homem ou outro O próprio mercado Fonográfico Estabeleceu um padrão Que todo mundo Tem que tocar Daquele jeitinho E outro dia Eu estava vendo Um cara que eu admiro Muito também Tocar um samba Que é o Sisão Machado Exatamente isso Como o mercado Ele foi se moldando Tipo assim Tocar cada vez Menos notas Tocar cada vez Posterizando É Você Cada vez Você tem Uma música Popular No acompanhamento Ela vai se Impessoalizando Então você Não tem mais A marca do músico Qualquer músico Ele tira aquele som Que é o padrão E toca Mais ou menos As mesmas coisas E Está mais fácil Me diz aí Você comentou Que o ator Ele produziu O teu álbum Me conta aí Como é que foi a experiência De ter ele Como produtor Explica aí Para o pessoal Que talvez não conheça Muito O que é o papel De um produtor É ele Que escolhe Quem vai tocar O que vai tocar Escolhe o literatório Ele não me fez Ele não me impôs Nada Quanto a parte Quem eu deveria chamar Ele esteve presente No estúdio Em alguns momentos Chaves E ele participou Comigo Ele botou um vocal Na música Sambando na Horta Que eu faço Uma dedicação A Pôr em Horta Um grande ídolo Que eu tenho Com músico E ele gravou Os vocais Nessa música E depois a gente fez O Chorinho Cama de Gato Ele tocando Com baixo O Cherute Pícolo Feito aí Pelo Lutia Do Rio Grande do Sul Do Cherute E eu tocando Baixo Seis Cordas E o Jacaré Percussonista Fizemos esse trio Tocamos Fizemos uma versão Do Cama de Gato Do Choro Que é uma parceria Do Arthur Com o Rick Pantoja Que também era Teclarista Do Cama de Gato E essa inclusive Essa faixa Vai estar no meu livro Que é o meu projeto Final de mestrado Agora Que é um livro De transcrições Com o Play Along Chamado Grandes Mestres Do Contrabaixo Brasileiro Que é esse aqui Que fantástico Como você vê Aqui na capa O Arthur Do lado do Luizão Então vai ter A transcrição Do Cama de Gato E também vai ter Uma outra transcrição De uma música Do Ricardo Silveira Que é um Ingexá Chamado Bahia Drive Que o Arthur Gravou também Que legal Esse papo Para quem não sabe Eu e o Alex A gente não se conhecia A gente está se conhecendo Hoje E eu estou descobrindo Coisas muito legais Porque a gente precisa Desse tipo de material Para quem está aprendendo A estudar A estudar Ou quem já toca E está querendo Se aperfeiçoar Tirar linhas Tirar solo É a base Para você construir Um repertório Para a partir daí Fazer seu próprio Vão solo Para você A partir dali Improvisar Mas da mesma forma Que a gente fica Quando o criança Fica repetindo As frases Que elas são ditas Em casa Na escola À nossa volta A música é a mesma coisa Tem que ficar tirando solo Ficar tirando linha Daqui a pouco Pum Você vem E sai com uma coisa sua Mas esse estudo De transcrição É muito importante É muito importante Um cara que toca Há 30 anos Mas que Como minha vida Foi para um outro lado Eu nunca me dediquei Para valer a música E eu sinto uma falta De uma base De leitura De uma base De teoria E sempre que eu Encontro E converso com alguém Que está aprendendo Instrumentos Não ignora A leitura A harmonia Saber ler Saber entender A música Entender campo harmônico Para saber Onde é que você está Pisando Que foi algo Fui empurrando Com a barriga Empurrando com a barriga E hoje eu sinto uma falta Fico aqui igual um idiota Querer tocar jazz E fico dando bola Na trava o tempo inteiro Porque me falta Repetor O walking base É uma coisa específica Eu estudei muito Tanto que eu toco acústico também É uma coisa que a gente Tem que realmente estudar Os caminhos Eu fui colunista Da base player E o Fernando Tavares Que era o meu Diretor Diretor Querido Lá de São Paulo Ele pediu para escrever Sobre contrabaixo acústico E a gente fez Algumas transcrições O Andy Jazz também Do Christian McBride Do Brian Bromberg E também transcrevi O walking base De Ron Carter Esses caras todos Estudei muito O walking base Não só livros De como fazer Fiz um workshop Com o Ron Carter Em 88 Quando eu tinha 20 anos O Ron Carter Dei tocar no Free Jazz No Free Jazz Festival No Rio E ele fez um workshop Na Casa de Cultura Laura Alvim Tinha até umas 20 pessoas Ali Que foram Meu Deus Com o Ron Carter Assim Aquela elegância Aquela elegância Aquela elegância A forma dele De ensinar O walking base É muito bacana Tem um pouco disso No livro dele Que ele fala Sobre o walking base Exatamente eu vi Quando eu peguei Esse material Eu comprei esse livro Eu vi O que ele exatamente Falou no workshop Em 88 Eu vi como a linha De raça e acílio Já estava ali Depois ele fez o livro Então é uma coisa Que é fantástica É um estilo Que muito me encanta E que eu tenho realmente Um grande prazer De poder tocar Alguns trabalhos aí Mas que legal Mas que legal Se tu fosse Se tu fosse falar assim O Arthur Assim Tem algum estilo específico Que tu acha que o Arthur Botou a marca dele E vai ser reconhecido assim Ou ele era tão polivalente Que tu acha que Olha o Arthur É exatamente o que você falou O Arthur é um baixista Overall Ele tocava todos os estilos Tanto que quando ele começou A carreira Ele começou tocando Com o Hugo Santos Eu não tô lindos Eu não sei viver Sem ver carinho Minha condição é Eu não sei viver Vixi Voxi Minha condição Eu não sei viver Vixi 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 Doha Doha Vixi Vixi Não quer ouvir convidente, não precisa explicação E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão A senhora senhorita e também o cidadão Todo mundo que se presta, pega a poluição Eu não sei viver, eu não sei viver 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 É a minha paixão, é o seu não ser Vestido sozinho, é a minha paixão É o seu não ser Tô o puenteando! Gravou com Ivan Lins, assim, com vinte e poucos anos Com a altura de meia a dois Ele estaria fazendo 60 anos agora 9 de abril ele teria feito 60 anos E engraçado que ele era do mesmo dia do Jorge Aldo Os dois grandes baixistas nasceram exatamente no mesmo dia e ano Então, eu acho que o Arthur Ele alcançou todos os estilos Porque ele estudou todos os estilos Porque ele gostava de tocar todos os estilos Ele gostava de tocar reggae Já parece que tem um episódio Que ele foi fazer uma produção com os caras Lá da Jamaica É uma história engraçada Quando ele chegou no estúdio para gravar Com corda nova Não sei que baixo que ele estava O produtor lá falou assim Olha, essa corda aí está muito brilhante Deixa eu pegar uma aqui para você Aí fez ele tirar as cordas novas dele Pegou as cordas todas Já meio enferrujadas Não, esse som que a gente quer é esse aqui Não pode ter harmônico nenhum, brilho nenhum É só É só o grato Tem que ser um Hoffner com cordas da década de 60 Eu me lembro do Arthur contando essa história Mas o Arthur, ele abraçava todos os estilos Ele tocava jazz pacas E quem não conhece a música Por que não fui a Berkeley Que é um bebop Do primeiro disco de Do Cama de Gato Do primeiro disco do Cama de Gato E é um tema de bebop Tipo Charlie Parker Você viu o Charlie Parker Tocando aqui O Arthur era um cara Tocava a paca Compunha maravilhosamente Arranjava, produzia E eu tive essa felicidade De poder conviver com ele Dentro do estúdio Na época Da gravação do meu disco E eventualmente Também eu ia ao estúdio dele Porque quando eu dava aula em cima Lá no Estúdio Arte Eu desci às vezes E o Arthur tomando café ali fora Me chamava Ô Alex, vamos ver lá a produção E tal Aquele jeitão dele E era um mundo barato Quando eu via com o Arthur Foi uma alegria muito grande O Arthur era um cara Que emanava Essa alegria de tocar E a presença dele de palco Era uma coisa incrível Você saia de um show do Arthur Querendo chegar em casa logo Para pegar o baixo Estudar e praticar Ou que entrar o baixo lá Mas desista Acho que aí não Acho que O Arthur sempre Ele sempre colocava a gente Melhor Eu lembro quando Ele me falava Cara, vamos lá Vamos fazer o teu disco E tal, coisa e tal E cara Eu gravei alguns solos Na presença dele Que poderia ser para muitos Uma coisa de intimidar Intimidador Ele botava sempre você para cima Ah, que legal Que legal É muito especial A gente via no Arthur Uma pessoa que não tinha Nenhum tipo de Ah, sou melhor Sou mais do que você Não Ele era o cara que Ele tinha a luz dele Tinha a luz dele própria Ele fazia ela brilhar E queria também Que os outros tivessem Essa oportunidade Acho que ele imprimiu Um pouco isso Na passagem dele Na secretaria De cultura de Niterói Sim, sim O Arthur Ele foi secretário De cultura aqui Para alguns anos E Trabalhou muito Ardo que ele teve De também levar Oficinas de música Para as pessoas Para as áreas De comunidade E dar oportunidade Para os meninos Carentes De estudarem O Arthur Foi um cara Muito bacana Nesse sentido Também Entendeu E Isso aí O que ele deixou aqui De legado Na secretaria de cultura Vários discos Que foram lançados Na época da Niterói Disco Quando ele era Secretário de cultura Ele fez o Musefest O primeiro Musefest De Niterói O segundo Terceiro Três anos Ele fez o festival Nuno desses anos Eu tive a oportunidade Que ele me deu De convidar o Toninho Horta Para ser convidado Do meu pinteiro Para a gente se apresentar Tem até no Youtube Para quem quiser botar Aí Alex Rocha E Toninho Horta Tem um vídeo Da gente tocando Manoel Alubares E o Arthur Era esse cara Ele botava Todo mundo para frente Todo mundo para tocar E Isso aumenta A saudade Que a gente tem dele Porque a gente A gente não pode Hoje contar com a presença dele Para impulsionar Tanto a cultura de Niterói Embora aqui tenha Outros personagens Mas o Arthur Era um embaixador Era um embaixador Da cultura do Rio de Janeiro De Niterói Para o mundo E isso é difícil Segurar agora Esse curso Segurar a PTAC Manda o nível Mas Bom Fico feliz De De ouvir esse testemunho De alguém que estava perto Que acompanhou Cruzou o caminho várias vezes E O objetivo desse meu canal É justamente isso Porque eu Sou filho de professora De inglês Então eu tive Eu fui obrigado A aprender inglês E tem muito conteúdo De baixo Em inglês Que acaba Geralmente Boa parte da população Não tem acesso Então eu faço Esses reviews De instrumentos Eu busco Informações Em sites Em inglês Em outros idiomas Para contribuir Para criar uma biblioteca Na língua portuguesa E vou aproveitar Sempre que eu puder Também Trazer esses personagens Que foram importantes Por conta Baixo brasileiro E trazer Não só Aqui no caso É um episódio Dedicado a Arthur Maia Mas trazer um cara Com a tua carreira Também Sabe Com Trabalho Solo Trabalho Saitman Com nomes Com o Eximilio Santiago Poxa Isso aqui é uma honra De poder Dibular Essa obra Vou Vou colocar o link No site No vídeo Para o pessoal Para o pessoal Conhecer E Pela oportunidade Eu tenho um canal No Youtube Quem quiser procurar O canal do Alex Rocha Vou colocar No vídeo Tem alguns Canais Tem alguns Vídeos Interessantes Eu Fazendo shows Com a Leva Piero Com o Emílio Santiago Esse com o Toninho Horta Que foi um convidado No festival De honra Mais ilustre do mundo E Com outras pessoas Que eu toquei De Ferreira Felipe Ribeiro Vitor Bibione Grande guitarrista Wagner Tizzo Grande maestro Que correr Que correr Gravei com o Milton Nascimento No especial Som Brasil Clube da Esquina Com o Milton Nascimento O Lobo Ordes E Wagner Tito Que honra Tenho essas alegrias Com o Maestro José Roberto Bertrano Também Líder do Asimuth Gravei o último álbum dele Chamado Aventura O último álbum solo Que ele fez Pela Far Out Recorder De Londres E Essas Essas glórias É que ninguém tira da gente Não é? Não mesmo Não é? Está tudo registrado E Graças a Deus É o legado E assim se constrói o legado E muito obrigado Por encarar esse mestrado Sua gente já é bacharel em música E agora está fazendo mestrado Na Unirio E de onde vai sair essa publicação Com essas transcrições Isso com certeza vai contribuir bastante A gente está negociando com algumas editoras Tem a questão do play along Que eu vou fazer Eu estou no processo já de revisão Do projeto final Para poder defender O meu projeto Que é o Proemus da Unirio É um mestrado profissional Que eles chamam Um projeto Pode ser Um CD Tem que sair com um produto Um site educativo Para música Um livro Ou qualquer coisa De interesse Da comunidade acadêmica E você Você tem essa proposta Eu escolhi contemplar Seis contrabaixistas brasileiros Que ao meu ver São os caras que mais influenciaram Na minha formação Em termos de Brasil E aí eu fui mais específico Para o Baixo Eléctrico Então esse livro vai ter Transcrições de Arthur Maia Luizão Maia Jamil Joanes Nico Assumpção Alex Maleiros Do Azimut E Cisão Machado Que trindade Ou seja Vai ser obrigatório Para todo batista Que queira Aprender O Baixo Brasileiro Isso Vários ritmos De se contemplar Vai ter Ingechar Vai ter frevo Tem sambas De várias Vertentes Tem samba funk Jamil Joanes Maria Fumaça Isso tudo Vai sair com um play along Que vai ficar disponível Através de um QR Code E a pessoa que adquiriu o livro Vai poder Pelo QR Code Acessar as faixas Que vão ficar hospedadas De uma nuvem Que legal Que legal Alex Muito obrigado Para a sua disponibilidade Valeu Obrigado Para os projetos E vou manter contato O canal está aberto Para a gente Divulgar Batistas brasileiros Ainda mais Com essa relevância Que você tem Essa trajetória Fantástica Muito obrigado Irmão Pela oportunidade Parabéns Para a iniciativa Nós que agradecemos A oportunidade De estar falando Com o seu público E conversar com você Muito prazer Obrigado 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 Se inscreva no canal. 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 Estamos também no Instagram, no Facebook. Justamente para a gente trazer... A gente alcançar o maior número de baixistas possível. Não sou professor de contrabaixo, não sou profissional da música. Eu sou um apaixonado, como muitos de vocês, pelo contrabaixo. A minha ideia aqui é dividir o que eu aprendi e estudar para dividir mais ainda com vocês. Então foi uma honra poder tocar, fazer esse som no instrumento que foi do grande Arthur Maia, que nos deixou muito cedo. Foi também fantástico conversar com o André Rocha, que foi muito gentil e teve uma conversa muito agradável. Se vocês puderam assistir e que agora a gente mire o review de número 200. Deve ocorrer lá pelo ano que vem. Então, continuem bem, firmes, com o Groove na ponta dos dedos. Um abraço.